Música Parlamento Nacional, Rússia Ministra, Elia dos Reis Amaral, Labele Privatiza, Ministério Saúde Bancada, Oposição e a Parlamento Nacional, Rússia Ministra, Saúde, Elia dos Reis Amaral Atulabele Privatiza, Ministério Saúde, onde está o problema que acontece e a facilidade Saúde Cira, também o Ministério refere aos companhia privada Deputado Luiz Roberto, Rússia, Bancada, Cunto, Ratolha, Heracne, Lússia, Intervenção Política e a Plenária Terça Semana, relaciona com a declaração Ministra Saúde Nian, Fuenla Lais, Catac, Povo, Labele Pânico, Tamba Boatoto, Laodiac A realidade é que a população de Mouras, Matos, Navanavan, há uma espécie de hospital, há uma espécie de estômago e uma espécie de saúde O deputado Adolfo Martins, 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 o deputado Adolfo Martins,